Durante um patrulhamento pelas ruas do bairro Santo Antônio, em Caratinga, militares viram um rapaz de 19 anos. Ao notar a aproximação policial, ele fugiu e dispensou o que diz a polícia. Uma sacola com 10.517 reais, ó! Uma arma de fogo, um coldre de couro, como a gente vê na imagem, 68 buchos de maconha, 302 papelotes de cocaína e 145 pedras de crack. Segundo a Polícia Militar, o homem tem passagem pela polícia, principalmente o tráfico de drogas. As equipes estão em rastreamento para localizar o rapaz. O material foi encaminhado para a delegacia. Olha que tanto de coisa, rapaz! E muito dinheiro, volume grande de dinheiro aí, né? É, mas... Adianta? Foi para onde esse dinheiro? Pronto, é ilícito, né?